Fala, galera! No vídeo de hoje vou mostrar todas as novidades que nós tivemos aqui no evento Ocean Mystery. Ele iniciou na terça-feira e agora cheguei ao level cap do servidor 115. Desta forma, nós temos várias novidades aqui que ficaram bem interessantes. Então vamos começar, porque nós temos novos itens para discutirmos que chegaram neste evento. E galera, antes de mais nada, eu quero focar todo este vídeo nos itens grade A e também nos itens grade B. Aqui, começando nos itens rank A, nós temos uma nova carta de talismã. Na realidade, esta carta já estava na edição do mês anterior, no entanto, apenas após o nível 115 é que ela pode ser utilizada. O nome desta carta é Shining Dia Priest. É uma carta de talismã que vai dar muito dano crítico e também taxa de crítico. Ela é uma carta bem interessante para personagens DPS, pois vai proporcionar até 24% de dano crítico, certo? E outra coisa bem legal é que esta é uma carta que tem o combo com uma carta de chapéu, que é a Divine Bishop. E esta carta de chapéu, no combo, vai dar 2% de ataque, de defesa e de HP. E aí, sem considerarmos as cartas novas de talismã, o que nós temos aqui de novidade é o cristal vermelho de mecha. Este cristal aqui estava sendo esperado por muitos, pois ele é o cristal utilizado no nosso mecha para melhorarmos o canhão arcano, certo? Eu farei um vídeo explicando apenas sobre este item e como ele pode melhorar o seu canhão arcano, Mas aqui fica a dica, caso vocês forem investir neste evento, vale bastante a pena escolherem tanto a carta de talismã quanto este core de cristal, certo? E aí, as outras coisas que nós temos aqui nestas premiações, caso vocês já tenham todas as cartas, É a possibilidade de pegarmos uma carta Meloeta Shiny. Fora isso, nós também podemos escolher as pérolas da aba do Renascimento. E também nós temos dois itens que são muito legais. O livro de Astrea, que vai dar 1% de ataque para o seu personagem. E também temos dois fragmentos de Guardião Shiny. Aqui nós temos a Sakura e também o Anjo de Batalha. Então, caso você esteja em busca de montar o seu Anjo de Batalha, esta é a chance que você tem. Pois neste evento você tem a oportunidade de comprar até 5 fragmentos deste Guardião. Então, dois na primeira categoria de prêmios, mais dois na segunda categoria e mais um na terceira categoria. E aí, galera, aqui nos prêmios grade B, nós temos também a opção de selecionarmos fragmentos que são para melhorar ou transformar as nossas cartas em cartas Shiny. E as opções aqui são a da Meloeta, da Melissa e também podemos escolher a Dorothy e a Gemínia. Podem ser escolhidas até 4 unidades. E aí, para finalizar os prêmios ranking B, nós também temos a opção de escolhermos um pergaminho de chapéu vermelho que vem junto com 25 pedras do tempo. E para finalizar, esta seleção aqui, na minha opinião, a melhor escolha seria o Coração de Astreia, certo? Estes seriam os três itens escolhidos para a minha seleção de prêmios neste evento. E aqui nos itens grade C, além de termos os fragmentos de Guardião Shiny, vale muito a pena escolhermos o pergaminho de chapéu vermelho, pois desta forma nós podemos acelerar a abertura do terceiro ou até mesmo do quarto slot nos nossos chapéus. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado destas novidades. Qualquer dúvida, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto